O Centro de Operações da Prefeitura do Rio, com o Dario Marques, um dos responsáveis pela implantação desse sistema. E nós fomos maravilhados aqui com essa nossa visita. Eu queria deixar um agradecimento para você. Um prazer para nós, de recebê-los. Vamos torcer para que um dia os animais estipados possam também ser identificados um dia pela Prefeitura do Rio, para facilitar os resgates. É um longo caminho, não é, Dario? Mas é fantástico o trabalho de vocês aqui. Mostra só. Vai chegar com certeza. É. Vou voltar. É. 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 É.